Fingir e gostar das coisas que não te agradam, você ainda comete esse erro? Claro que é muito interessante se relacionar com alguém que compartilha dos mesmos gostos que você. No entanto, tentar forçar situações para aparentar afinidades com ela não é uma boa ideia, cara. E você ainda comete o erro que eu vou falar até o final do vídeo. Então, qual que é o erro que eu cometi até um tempo atrás e talvez você comete? Gente, você finge ser quem você não é. Você finge ser uma pessoa que você não gosta de ser só para estar perto da mulher. Já passou por isso? Eu sei que você já passou. Você já fez coisas que depois que você viu que a mulher não ficou com você, você fala Nossa, eu fui um idiota, eu fiz tudo para tentar agradar e não deu certo. A situação pode acabar em um grande constrangimento, pois você vai acabar se metendo em assuntos no qual você não entende. O ideal é que você demonstre que você pode ser especial mesmo tendo gostos diferentes do dela. Antigamente, eu fui num restaurante com o pessoal do trabalho e a comida estava ruim, cara. Mas eu falava que estava gostosa e continuava indo sem gostar. Todo dia eu ia naquele restaurante, eu odiava, eu não gostava da comida. Só para agradar. Você comete esse erro? A pessoa te dá alguma coisa, você fala que gostou sem gostar? A sua vida gira em torno de agradar as pessoas, mas ninguém se preocupa com a sua opinião? Mas a gente pensa que precisa concordar com tudo para poder agradar, sendo que não é assim? Então, outro erro que você ainda comete é fazer todas as vontades dela. Uns fazem todas as vontades de uma mulher por medo de perder ela, caso ela não tenha o que ela deseja. Ai, Cauê, faz isso para mim, não sei o quê. Você vai lá, igual um cachorrinho, e faz. Você faz tudo o que a mulher quer, achando que ela vai ficar com você. Mulher não vai ficar com você em troca de favor. Mulher não vai ficar com você por dó. Outros não se impõem, porque são naturalmente mais dóceis, são bonzinhos demais. Mas, independente do seu motivo para fazer tudo o que a mulher manda, pare com isso hoje. Hoje é o dia de parar com isso. Você entende? Porque uma relação é de igual para igual. Ninguém é melhor que ninguém. A mulher não é melhor que você. Você não tem que dar 80% e ela 20%. É 50% para cada lado. O ideal é buscar um equilíbrio entre as vontades dela e a sua, para que ambos fiquem satisfeitos. Se você ainda comete esse erro, ou já cometeu, eu vou te ajudar com tudo isso no livro Receita da Atração. Lá eu vou te explicar o que eu fiz para virar o jogo, como fazer uma mulher se interessar por você da forma correta, da forma inteligente. É para isso que tem mais de 300 páginas no livro, com linguagens fáceis, simples de entender. Dá uma olhada aí no link abaixo. E se você gostou desse vídeo, você manda para o seu amigo, que vai ajudar ele bastante. Aí você abre lá o seu Instagram, digita aí manual.dohomem. Me segue lá, que está vindo novidade por aí. Tamo junto aí nessa luta que é uma só. Um grande abraço. Até breve.